Estalei Aliya Isao como elehi Aliya Auna zoco Waf� anunci de aqui 到 tender Aliya Ita lei lia Ita sobo lei lia Auna soko wakayanu beiko italei wi yao Auna nunu wana umata nidiba Melo mui okuku e Vay seena Melo mui sa kitak iwan diliya Poile i ya waters A Uangara não mata-nibida Manda-undara mata e vecinha Ele não está aqui, está aqui Andilinha, o Ileiria. Iis a Leiria. Iis a Tobolei, Ileiria. Auna copo, guata e andeito, Italia. Iis a Obohia , e eito, Italia. Eis a Tobolei, Ileiria. Iis a Tobolei, Ileiria. Iis a Tobolei, Ileiria. Olha como venha, capital. Olha como venha e menos o ano. Amém. 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 Amém.